É Minha Noite Olha o gigante pescador que tá pescando no mar É Minha Noite, Senhor É Minha Noite, Senhor Olha o gigante pescador que tá pescando no mar Olha o gigante pescador que tá pescando no mar Dizem que noite escura, sem lua sua, canoa flutua Navegando sem parar Ele é veloz, ele é ligeira, ninguém consegue alcançar Se alguém a tenta seguir, desaparece no mar É Minha Noite, Senhor É Minha Noite, Senhor Olha o gigante pescador que tá pescando no mar Olha o gigante pescador que tá pescando no mar É Minha Sem Matembi É Minha Noite, Senhor É Minha Noite, Senhor É Minha Noite É Premier